Eu sempre pude ver a luz do sol daqui O sul me enganou quando brilhou pra mim Eu sempre pude ver dentro de ti Mãe, não quero ver você partir Não me deixe sozinho aqui Eu me apoio em você E sem você como eu posso sorrir? Irmão, falta a bela Eu não fui o escolhido pela marca na testa Mas vejo como é lindo Missão de ver treinar Decidi tentar Pois sei antes nunca ter pegado em uma espada Acabo vencendo o seu mestre Eu tenho tudo com o exame De repente tudo muda, mas não quero te apagar Cuidado com o escolhido, mas pra que você brilhar? Eu parei a flauta comigo É um presente do meu irmão Por dias eu corro sozinho Sem rumo, vago até então Encontra você, junto há de viver Pois naquele dia demora e demais Sangue, mais sangue Quem foi capaz? Quando o sol levantar Eu soube 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 Minha alma Que ele tinha Como se sentia Saber que o sol da noite brilha mais Construir não tem Demônios vou expulgar Não espero o sol nascer Se um deles me enfrentar Tão fácil amanhecer Eu consigo minha vida Eu concentro a respiração Ensino de cê meia Chama pedra dentro do meu Assuma também Minha mão tá chique Seu família no churro Pelo menos você está bem Junto comigo segue Cria uma respiração sua Quando em mim hábito o sol Você respira como a lua Gino no ar Sentindo essa dor pura Remanando dessa criatura Eu nasci somente pra te matar Será o rei demônio unir Responsável por causar Tanto ator Mas também nasce em ti Sete corações Mas não vai me impedir Queime até a morte Veja que eu sou mais forte Sinta medo do demônio Pergunte como é que pode Me ligam zentra Demônios temer Mas ao te ver fugir Diante desse escuro breu Eu deixei fugir Aquele que prometi O rei demônio unir Depois de tudo que eu vi Como eu falhei Com isso vou conviver O meu irmão Se torna um homem Porque Pegue meus brincos E dança mais Eu renuncio E sigo atrás Se eu derro os 25 Com a marca B.B.E. Com meu cabelo branco Algo bom quer dizer 85 anos Mais triste de ver assim Sua maneira Se torna um homem Quero te libertar A verdade chegou Falta não vai tocar Falta a partida A minha partida A minha partida Saber que o sol Saber que o sol Dá glória e te brilha Melo e não quer A minha partida Amém A minha partida A minha partida Eu me sinto provisão Veja o céu azul em mim Eu me sinto provisão Veja o céu